Delegacia do 7º Distrito Policial, Parque Alvorada, capital do estado do Piauí. Aí você vai ver agora a sombra do medo. Esta sombra é de uma professora. Ela foi assaltada exatamente quando se dirigia para a sua residência. Ela tem medo de mostrar o rosto. Professora, como é que tudo aconteceu? Eu estava saindo do meu trabalho e eu estava de volta para casa. Estava indo, normal, como faço trajeto todos os dias. E dois meliantes me abordaram e levaram tudo o que eu tinha. Celular, documentos. Inclusive, eu estou aqui para registrar o BO. Professora, a gente não tem mais como escapar de bandidos? Não temos. A violência está aí para todo mundo ver. O descaso da segurança pública. Porque sabemos que a nossa polícia está trabalhando. Mas não é suficiente também, por falta de amparato, por falta de planejamento também. Como é que a senhora se sente? A senhora que é uma pessoa responsável para colocar pessoas de bem no mundo. Muito triste, porque nós passamos cinco anos em uma universidade. Quando saímos com aquele sonho de que tudo vai melhorar, tudo vai ficar bem, mas em outros e atrapalha o seu trabalho. Professora, muito obrigado. Vai lá conversar com o delegado. Ela está indo agora conversar com o delegado, exatamente explicar o que tudo aconteceu. Dois elementos armados, revolver na cabeça, entrega tudo. E ela não teve outra opção. A triste história desta mulher que é responsável por muitas vidas, de colocar pessoas do bem no meio da sociedade. E se ver numa situação dessa. Na lente! E toda tela da TV Antena! Beijo!